Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente novamente ao programa Jornal Semanário onde assiste a informação importante com o novo Presidente da República e o seu Tribunal de Recursos à fiscalização no extrato do Fundo Veterano Bilhão Ida. No nosso Parlamento Nacional, a questão da qualidade do produto e o programa Cesta Básica. Turmã e te acompanhamos todos. Música Presidente da República, o seu Tribunal de Recursos à fiscalização no extrato do Fundo Veterano Bilhão Ida. Presidente da República, o seu Tribunal de Recursos à fiscalização no extrato do Fundo Veterano Bilhão Ida. Nem bem o governo prevê a ONU e o orçamento geral do Estado, Tenerengua, Ruanulo, Recintolum. Tamba sem festado e a dúvida balun, liga para o Fundo Veterano Unem. Há dúvidas. Quando o Presidente da República guia dúvidas, parte constitucional, a única instituição para bem resolver dúvidas, Tenerengua, Tribunal de Recursos. Mesmo que o Tribunal de Recursos retancarem inconstitucionalidade, ele afeta o orçamento geral do Estado. Não é que toque. Portanto, liga para o governo que será preocupado com o orçamento geral do Estado. Mas também, juristas balão. Nós agora, desde Tenerengua, Tenerengua, Nessa Challenge, questiona a constitucionalidade do Fundo Veterano União. Então, o Presidente tem que arrucar lá no Tribunal de Recursos. De qualquer maneira, o caso da bancada da Senhora de Ratama, que lhe ordena. E no Tribunal, se for clarificação, é tempo para que. Lhe afeta, lhe impacta, nesse tempo, a aprovação, a promulgação do orçamento geral do Estado. Isso acontece antes do fim do ano. Enquanto proposta do orçamento geral do Estado, Tenerengua, Ruanulo Resintolo, aprovado e a Parlamento Nacional, e a Loron Sanulo Resintito, por novembro, o montante Bilhantolo, vírgula Sanulo Resinten. E a descrição detalhe proposta ao ZE Tenerengua, Ruanulo Resintolo, total de espejos global, bilhão tolo, vírgula Sanulo Resinten, composto do orçamento administração central, dolar americano, bilhão rua, vírgula walum. Montante-ne inclui o Fundo Combatente Libertação Nacional, dolar americano, bilhão idam. Orçamento Segurança Social, dolar americano, tokon atos ruá, tolo nulo resinten lima, vírgula hito. No raioá, dolar americano, tokon atos ida, ruá nulo resinten idam. Adérito Ximenes, benvinda Ximenes, GMN. Presidente da República, Ruanha Delegação, deslocaba Singapura, rodehala e Serviço Estado. Visita-seifestado, Ruanha Delegação, Banação Singapura, né? Se halar durante o Ruanhat, a Ruanha de Ruanhá, Ruanha de Ruanhá, todo sábado, semana, né? Não se deslocaba Fila Falimai Timor-Leste, e a Domingo, Ruanha de Ruanhá, Nulo Resinten, fulam nem. Antes de atosar Ruanha de Timor-Leste, Zizirama Zorta, Rassoro Malo, o ex-presidente da República, Kaira Lassana Nismão, e o aeroporto internacional Nicola Lobato Dili, nebefou em fila Rússia-Alemanha. Visita-seifestado, Basingapura, né? Acompanha-mos-se-membro do Parlamento Nacional, Liliu, representante cada bancada e a Parlamento Nacional. No durante a visita e a Singapura, Presidente da República, se halar o encontro, o neomólogo, Presidente da República Singapura, Halima Jacob, no Primeiro-Ministro Singapura, Lee Hissen-Lung. No Presidente da República, se halar o palestra pública Ida, e o Instituto Yusuf Isaac, nebe se modera o seu Ministro das Relações Exteriores Singapura, Vivian Balakrishan. E a Biban Gnesen, Presidente da República Timor-Leste, nemos, se participa e a forma empresarial, nebe organiza o seu governo timor-leste, o apoio na participação do seu setor privado, Sira, que se nação grua Singapura no Timor-Leste, nemo. Nação Singapura no Timor-Leste, antes, ne, remetem o na parceria, nebe forte teves, no ator e valor no Objetivo Comum Sira, lhe rússi assina cooperação bilateral con a Bacordo Serviço Aero, no Singapura, moça, foi o na assistência técnica ba Timor-Leste, lhe rússi formação, ba funcionário público Sira, lhe o ato cito. Formação hiracne ajuda teves país, ne, roda foco contribuição, ba desenvolvimento recurso humano, e a Timor-Leste, no investidor Sira, que se Singapura, moça, barra com a que investe, e a Timor-Leste. Visita-se ao Estado, ba nação Singapura, ne, no dar visita Estado, ba danen, rafõen sim investidura, no dar Presidente da República Democrática Timor-Leste, ba mandato da RUAC, e a longa nulo, furan maiotina, ne. Antes de não, Presidente da República, vamos lá na visita, ba nação Lima Hanesan, nação vizinha, República Indonésia, nação Federal Austrália, Portugal, Estados Unidos América, no Reino Cambosa. Agostinho da Costa, bem-vindo a Simenes de Amém. Presidente da República, Jaira Muzorta, oficialmente, ação reunião homóloga, seu festeiro, Nostefe, e o governo de Singapura. Presidente da República, Jaira Muzorta, e a Quintana, a lau visita Estado, rodeaçor, neomólogo, seu festeiro, Singapura, a Lima, e a CUP, no seu fio governo, Lee Ha-Shen Long. Sefeiro Estado, Jaira Muzorta, toa e repelácio Bessic, do Cusanulo, racenida, de der, ora Singapura. Simus, Presidente Singapura, o Parada Militar, no halopassa revista, ba parada, acompanha, o seu festeiro, Singapura. Nun é Presidente da República, Timor-Leste, o neomólogo, continua o encontro. Há foi no encontro, líder órgão soberano da Hulu Timor-Leste, continuará o encontro, o primeiro-ministro Singapura. Além da, Presidente Singapura, most oferece jantar, o neomólogo, José Ramos-Ortan, o de consolida na fatem relação bilateral entre Timor-Leste e Singapura. Antes nem o seu festeiro, José Ramos-Ortan, cu da Hifunan e a Jardim Botânica Singapura, não mostra o seu festeiro, nem a naran ba Hifunan refere. Dedão, no Timor-Leste, o Singapura completa a ona relação bilateral ba Tina Ruanulum. Visita o seu festeiro, né, no dar visita, para nem, a foi o Presidente da República, Simu Possa e Ruan Ruanulo Fulano Mayuluban. Antes nem o seu festeiro, visita a ona nação Sira Ranesan, Indonésia, Austrália, Estados Unidos, América, Cambosa, no Portugal. Adérito Xeménis, Jemén. O Parlamento Nacional questione a qualidade de produto e o programa Sesta Básica. Representante povo e o Parlamento Nacional lhe o seu plenário segunda semana, questione a qualidade do produto nebe, companhia Sira distribui para a comunidade lhe o programa nacional Sesta Básica, também a qualidade não latir cuota nebe, e o deputado Sira exige para o Ministério relevante a sua atenção para a questão nebe. Obrigado. A população não é lamentável. A população não é lamentável. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres, tem deputado Sira, tem que fazer fiscalização da companhia Sira, e o governo vai fazer o que distribui a cesta básica da comandade. O governo tem que fiscalizar de dia a companhia Sira, o programa da cesta básica. E deputados tem que fiscalizar a companhia do governo. O governo tem que fiscalizar de dia. 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 Antes de ir, a Comissão Anticorrupção identifica a companhia B6.0 cometer irregularidades durante a distribuição cesta básica da rua. A Comissão Anticorrupção, se for chamada do Ministério Relevante, tem que fiscalizar de dia a companhia na distribuição cesta básica da comandade, atuar a cota e o contrato. E lá como se não, Agustín da Costa, Díemen. O Parlamento Nacional considera que o governo deveria que a unidade seja o salário 13º mês para o funcionário público Sira e Etinene. E agora, em Rua Fulangné, a reunião do Conselho-Ministro é extraordinária decidida não aprova a alteração do diploma de pagamento extraordinário do salário adicional do Fulang-Iran com o salário 13º. A alteração do diploma é o funcionário Sira e a gente de administração pública no contratado Sira deve salário mensal menos o dólar atos lima e é direito a retar o salário 13º, enquanto Sira deve salário mensal e o dólar atos lima se lhe retar. No deputado Sira, o Parlamento considera a razão do governo que deve ser o salário 13º mês para o funcionário público e é direito ao funcionário sireniano. A razão do governo é o dever, é o pagamento para funcionários públicos que deve ser o salário e o direito ao 13º mês. A lei laboral deve ser o trabalhador Sira e a gente deve ser o direito ao 13º mês para o funcionário do Estado. E então, o funcionário é o funcionário Sira e a gente deve ser o direito. A lei é a razão, nem nada, o governo é o selo Sira. A não ser o governo, tem que ter que ter que ter o governo lá e a Ossan. Ossan e a gente deve ser o outro. 3.2 bilhões de RENAB, foi gasto de 35%, o resto não é barra, RENAB. Por favor, o Sira, o Sira tem que ser o MN Direito. Décimo terceiro mês, não é Bela, o IHAN, tem que ter funcionário barra, como é que este é o Conobo e o Dané. O IHAN, o Diretor Sira, não é Bela Sira, o TECK, não é o IHAN, mas o IHAN acontece, não é o IHAN. Pelo menos o IHAN é o IHAN, o Presidente da República, o Presidente do Parlamento Nacional, o Presidente do Tribunal, o Primeiro Ministro, o Deputado Sira, o Ministro, o Secretário do Estado Sira, Assim, concorda. Mas, o diretor, os diretor, então, se ele não vai, então, se ele não vai, ele vai, ele vai, ele vai. Não parece que ele não se tem, mas a realidade de orçamentos. Ele não vai, porque... A decisão não vai, o ensino, que a gente vai, mas, a gente vai, para que a gente vai, mas o orçamento se... A minha salária não vai, mas a gente vai, mas a gente vai. Se tiveram filhos, não sabemos que de repente a minha filha falha e se recebeu que a filha falha. Ou seja, a gestão é a minha filha, ou seja, a minha filha falha com a filha. E a minha preocupação é que a filha foi mentira. Em lei laboral artigo 8.0-resing-hat, onde há subsídio anual até tem, trabalhador e direito, onde há subsídio anual, que se valor que ele falha salário mensal. Enquanto em estatuto, lei função pública, decreto lei número 5, barra Rio-Rua-Sia, Fodalan, ato governo define subsídio anual para funcionário público e agente administração público no contratado Sira. Felicitas Borges, Agostinho da Costa, GMN. Governo, hala alteração para o diploma salário 13º, da Gabinete Presidente da República, Rússio, ato hala ajustamento, Botbalo. Quando a decisão do Conselho-Ministro e a semana coto, hala alteração para o diploma com o pagamento extraordinário para o salário adicional fulano e danhão, que o salário 13º de dão sai polêmica e repúblico no social-media. O público considera a decisão do governo hala discriminação para funcionário Sira e agente administração público no contratado Sira, também funcionário Sira, salário mensal menos US$ 1,00 dolar americano, ato slima, e é direito para o salário 13º, enquanto Sira, salário do dólar americano, ato slima, e é direito para o salário 13º. Relação hoje, oitavo governo hala o ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, segundo a palácio-governo dele, clarifica que o governo hala alteração do diploma salário 13º, também a Gabinete Presidente da República, Rússio, ato hala o ajustamento, Botbalo. Também o governante hala com o comentário barato, no Rússio, na média Sira, ato confirma que a Gabinete Presidente da República, não hala informação clara no CLEAN. Enquanto a notícia nebel lusa pública e a segunda-feira, o presidente da República clarifica que a questão ética, se o Estado russo ato o labelo foi o salário 13º, para o assessor nacional no Internacional Sira, também o manhã Osambot. No ramo Zortamos defende que a funcionário permanente no contratado e é direito do salário 13º, também o vencimento do CIC. Cada tênis, o governo timor-leste prevê orçamento do pagamento extraordinário do salário fulano e dano, que o salário 13º é muito que o conselho nulo reseném. Além disso, funcionários Sira e a gente administração pública, não contrataram Sira e a nebe salário mensal do US$5,00, se ele é direito do subsídio fim do ano, dolar americano atos ruas cada um a cain, nem se lança o dia terça-feira semananem. Tamba o governo, lhe o se reunião do Conselho Ministro, hala o alteração da hulug do Decreto-Lei nº 12º, nulo reseném-hito, para a negrada ruas nulo reseném-rua, com a subsídio fim do ano, no nefamilha vulnerável Sira, no funcionário Sira e a nebe salário mensal menos US$1,05, mas que é direito do subsídio nem. Agustin da Costa, Jemen. Condição da Escola Ensino Básico Filial Ramahana Sukuwai Mori, município de Viqueque Grave. Há o Timor-Leste, retan o Kungan, Torasne, condição da Escola Ensino Básico Filial Ramahana e a Aldeia Meuai, Sukuwai Mori, posto administrativo de Viqueque Vila, grave tebes, nos dê o que retan a atenção com o governo, mas que a escola neharí hode acumula estudante com o Sukuwai, a nesta Wai Mori, no Lue Hunum. Além da escola, condição selo que a comunidade e a Sukuwai Mori enfrenta mais que o retan na Roman eletricidade, facilidade de Bemos, nomas condição estrada para a Sukuwai Mori, mas que o refere nebe to agora at. Sukuwai Mori, composto se aldeianen, hanesan, lulei, meuai, waibubu, waitulesu, uma bo, no uma luraim. Equipa cobertura, Jemen. O governo separa o contrato com a companhia Lima, nebe durante, ralou gestão lixo e a cidade dele. Durante, o governo, o governo, a autoridade do município dele, ralou o contrato, com a companhia Lima, com a camioneta, lima no redor, e senhora, ou de ralou gestão lixo e a cidade dele, mesmo que o lixo se continua a sair problema e é público. Também a companhia, se nebe governo, o Fofir, ralou o siren e a knar, la máximo. Relaciona a situação no governo, o Ministério da Administração Digital, Serviço de Muto, Coatural e Serviço, o Animento, o Município dele, ralou o contrato com a companhia internacional China Harbor, a torrar o gestão lixo e a capital dele. Durante o contrato, não é, a companhia, se usa o tomáquina, o de chupa, o ferro e a cidade dele. Quando o equipamento se ralou, na instalação, ele ralou o siren e o laram, então, ele vai ter o contrato com a companhia, e ele avança o projeto dele. Sim, o benefício compara com o equipamento mais moderno. Então, agora, manualmente, o trabalhador se chama que fote lixo, a saiba e a carreta, mas o equipamento moderno, é uma conta, mas só lixo, ele não faz, ele não faz, ele não faz, a carreta, ele não faz, depois a carreta, não faz, depois a compactação, por exemplo, essa carreta, agora, não faz, não faz volume, mas o equipamento moderno, não faz, os equipamentos, a companhia Tanya Nucleira. Sim, nós fazemos tenderização o procedimento do outro, agora estamos fazendo um aliançamento. O orçamento é mais de fundos de infraestrutura, mas o orçamento operacional do município dele. Sim, espera que nós não conseguimos o equipamento ser feito e também a instalação, para que isso seja dele. O governo se faz o contrato com a companhia durante o tempo de fazer o orçamento da companhia que distorce o equipamento moderno a motoc dolar americano Rihun Atos Rua Liu. Enquanto o Tanya Né, o governo aloca o orçamento para a companhia Lima, o de Halos Estão Lixo e a cidade de Lili, a motoc dolar americano milhão e da Ressin. Abraão Amaral, Díamén. A Efeça identifica o estabelecimento comercial Atos Rua Nen Nulu comete infração, também faz um produto livre para a jornada e a licença comercial. A Rú, Rússia Fulanzanheiro, de novembro, Tinar em Rua Rua Nulu, Ressinrua, Autoridade, Inspecção, Fiscalização, Atividade Economia Sanitária e Alimentar Administrativa contra a Economia na Segurança Alimentar. A Rú, Rússia Fulanzanheiro, Atividade Inspecção, Fiscalização, Atividade A Efeça, Halao e a Territura Timor-Larantoma, Macaneça. Primeiro, a Rú, Rússia, janeiro, tomei, dezembro, janeiro, tomei, novembro, 2022, a Rússia Fulanzanário, para o estabelecimento comercial Atos Rua Nen Nulu, 3.548 estabelecimentos comercial. Pois o total iracné, 260 estabelecimentos comercial MACA considera contra ordenação ou viola-lei. Pois o 260 neve contra a lei Nen, maioria, foi um produto do prazo, com o total 117, não lhe a licença comercial, total 36 estabelecimentos comercial. O processo siranê submete a parte jurídica, mas se ralo do processo administrativo, pode notificar o infrator siranê a tomar a presença siranê, autodefesa da infração neve siranê comete. Do irmão informação siranê, infrator siranê comete, desde 2017 a presença e paesa, 2017 e 2021, nevemaca selo coima e 2022, com o total 575.660 dólares americano. Coima refere e inclui o processo balu, nevemaca, infrator siranê, lá cumpre decisão, aí faça nia, depois de remete do Ministério Público. O serviço siranê, tuir competência, Ministério Público nia, e que os maiores infrator siranê, cumpre doni, se ele coima, vá cofrestado. Tua, lei número, no número recinto, para Rihun Ruacia, Louron Lima, Fulano Agosto, Operador Economia, Nebe Comete Infração, Hanessa, Faan Produto, Lio Prazo, Seicelo, Multa Dólar Americano, Rihun Ida, Tor Rihun Lima, Nula Iha Licença Comércio, Sem Multa, Dólar Americano, Rihun Ida, Tor Rihun Sanulun. Felicitas Borges, Tito Silva, de Yemen. Louron hito Fulano Dzembro, Tinan Rihun Ida, Tor Rihun Ida, Tor Sihitinul Lorasenul Lima, Po Mabere Hatudus Siraneh, Hakan Raka Atau Ukong Rasekean. Kairal la Sang Lusmong Hateten, Louron hito Fulano Dzembro, Nudal Momento Importante, que estão no processo de lutas no terço e que estão no vitoria independência e que estão construindo o marinho no terço no matem. Eu quero agradecer a todos vocês e a honra que estão nos convidados e eu quero agradecer a guerrilha e que estão no vitoria no povo. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a você. A oportunidade, nós acompanhamos os autoridades locais na segurança, incluindo o Timor-Wang Sernebê e o Hacbid, em ser a competição futebol, a taxa rotativa à Vanana e o município de Lauten. Zeme Fernandes, Juviel da Costa, Jemén. A tua estelera de desenvolvimento e o Timor-Leste, a Presidente da República continua com sua assistência aos investidores. Presidente da República, já estamos aqui na quarta-feira, com a gente que está aqui em Singapura, e a Embaixada Timor-Leste e a Singapura, onde encontro o investidor Cira, onde discute com a Bá, assunto importante ligado ao processo de desenvolvimento Timor-Leste. Durante o encontro, se feste o empresário Rússi Kuwait, foco para a área de infraestrutura na área de Uiwen. Presidente da República, Jirá Muzorta, explica, a empresa refere a investidores na nação Balão, no líder órgão soberano da Huluk Negarante, para o serviço e a Timor-Leste. É uma investidora Rússi Kuwait, que é a Cira Caracaré, onde é que a Cira Bele contribui para o financiamento de projetos de infraestrutura e a Timor-Leste. O grupo, né, o grupo Boatidão, Cira Bele financia diretamente ou se remobiliza o investidor-se-lo, incluindo o banco, mas quando ele está, a Tama Banco e Laram, significa empréstimo, e Cira explica que funam empréstimo, né, com menos de 3% e o investimento, né, que é até o limite. Por exemplo, o uso de Cira Bele financia, Greta Sunrise, que é até 12 bilhões, e o uso de Cira Bele financia. Além de né, se o Estado most continua encontro com a Open Society Foundation, onde o uso de um plano estratégico de desenvolvimento nacional, no mecanismo Cira, né, bem adequado, tamo ter Cifre Estado, né, precisa atualizar plano Cira, ter dinâmica, e a nível regional, no mundial. Nós somos o grupo da Open Society Foundation, Open Society Foundation, é o senhor George Soros, né, bilionário americano, conhecido no mundo, e que, ao cima, tem um grupo, né, da lei, Ida e a Dili, e ao encontro Ida e a Nova Iorque, e, Raúz o Bacira, para Cira Ajuda, Hálo, Avaliação, Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, Itania, tamo bai, Tauhu, Plano de Desenvolvimento Nacional, né, e a implementação, e a 2011, Tina Sanu, Liliu, Tionam, Plano, Nea, Aturramata, e a 2030, para Ré, saída macalou, saída macalou dia, saída macalha, falhanço, e a Plano, né. Presidente da República, hemos avaliado, entidades roto, precisas de serviço, a mutu, que o de haré, para Plano Desenvolvimento Nacional, nebe, e a, que o de contribuir, para o processo de desenvolvimento, e a nação soberana, encontro referente, no dar encontro, da Huluk, se festarunyan, durante, e a Singapura, a derretu semenis, Jemen. Autoridade local, suku, itemua, preocupa, o condição estrada, tamo dificulta, a comunidade, e o de lor e o produto, do mercado. Timor-Leste, o cunantina, ruanulo, ou na, mas a comunidade, se continua, a ler, a infraestrutura básica, a nessa, estrada, eletricidade, no Bemos. A situação, acontece, a comunidade, e a suku, itemua, posto administrativo, turístico, município, Manufahi, tamo, o condição estrada, nebe, dificulta a comunidade, e a suku, refere, a desenvolver moris. Tambane, se fiz suku, itemua, recomenda, para o governo, e o Ministério das Obras Públicas, a total consideração, para o pedido, na autoridade local, suku, refere, a toa ou ona. A preocupação, não é, durante a suku, é, mas a li, o estrada, não é, agora, a feita, pode, a comunidade, se, a loira, se, a produtos, a suku, a mercadoria. E, a fulancu, a unicarta, a unicarta, a unicunto, a moto, com suku, fatin, e, o Ministério das Obras Públicas, o Ministro da Obras Públicas, e, o Ministro da Obras, a dirigiu, o Ministro da Obras Públicas, a seu silencia, o Ministro da Obras, primeiro ministre, o Presidente D'Obras, ela me peguealu, ela, com seja, aupsandrut, ela e, afeita, mas a��e, da ruem, e, a rumo, e isso é muito bom para os mercados, e isso é muito bom para os estragos para os animais. Os estragos são 25% de 75% de pessoas. E se comparar com os estragos agora, os estragos são muito bom para os mercados, mas agora é muito bom para os estragos. Suco Aitemua e Aldeia Rua, composto-se Aldeia Lá Cló, no Furaclau, Rúumacain, Besic Atosrua, no total população Hamutuk Riunida, Tolunulú Resenida, a Fizene Babu, Lamberto da Silva, de Emen. Produção Aihane e o município Armeira, Ainaru no Raioa, Menos. Dados o Ministério Saudita do Número Má Nutrição e o município Tolu, Aas, Hanesang, município Armeira, O porcento nem nulo resenitolo.hat, Ainaru, O porcento nem nulo.tolo, Noraioa, porcento nem nulo resenitolo.ida. Fundadora e diretora Hiam Hel Tateteng Município Toluné Produção Bahia Nutrição Menos Tama Município Hermera No Ainaru Mori Socafé Noraioa Diversificação Bahia Nutrição Menos População 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 Produção Bahia Menos Econômio Rendimentos Menos Nifo Impacto Bahia Malnutrição E mesmo Né É mania O Hinghaudian Mudança Bahia Halog Né La Coya Tu Troca Mudança Bahia Halog E a parte Nutrição Né Ulo Iha Né Ulo Hano Hããã Uenghida Hããã Uenghida Hã Cidadere Tocala Factores Cida Tamba Cultural É Ma Uenghira Kualheta Tinan Nida Nian Osamento Batinan Nian Nian Itare Tempo Cafeona Maioriamente Mermera Gosta Hálo Lía Gosta Hálo Hálo Cultural Nian Então Cada vez Osam Bahia Tu Iha Cultural Nian Insuficiente Hálo Impacto Maltrição Nó Mós Háne Hálo 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 na fase de outubro, mas a cidade não tem um problema de resgatamento. A diversificação de nutrientes não tem um problema, mas a gente não tem um problema de menos. A gente não tem um impacto para a gente, mas a gente não tem um problema. Também, no campo de trabalho, a gente não tem um problema de serviço. Ele se concentra seu capital do mundo. Ele se concentra no seu capital. Ele se concentra no seu capital. Ele se concentra no seu capital, não se concentra no seu capital. Agora, os serviços de saúde não vai a gente, não é rendimento menos, nem é impacto, não é mais para a gente. Não é por isso, não é para a Inarro. Em Inarro, a Inarro tem a categoria de malnutrição. Não é para a gente, não é para a gente. Não é para a gente. Mós, Cobre, Conabá, Tós, Comunidade e Município Hermera, Aileu, Bobonaro, Cova Lima, Baucau, No Manufahi, Rodiratene, Comunidade e a Produção, Aihang. E fizenebabo, Lamberto da Silva, GmN. E te pode ser acompanhante, uma informação importante, hoje, semana, em Denei. A gente está aqui para ver o serviço da produção e do programa em Denei. Deseja bom domingo para te pode ser. Adeus. Deseja bom domingo.